Ei, bem-vindo a um novo vídeo! Ao longo dos anos, muitas coisas bizarras foram observadas no céu. A internet está cheia de fotos e vídeos bizarros de todos os tipos de eventos. Hoje eu vou mostrar a vocês 10 desses fenômenos inexplicáveis capturados por câmera. Você é novo deste canal? Certifique-se de se inscrever com o sino de notificação ligado. E antes de começarmos, dê um like no vídeo! Número 10 Em 8 de agosto de 2010, em Helsinki, Finlândia, várias pessoas estavam relaxando na praia até que de repente uma grande tempestade ou nuvem parecia chegar. No início, as pessoas não reagiram a isso. Mas assim que a nuvem se aproximava, teria feito barulhos estranhos. Conforme ficava cada vez mais perto, algumas pessoas entraram em pânico e começaram a fugir. Até os pássaros começaram a voar para longe. Haveria até mesmo pessoas que disseram que podiam tocar a nuvem. Até hoje não está claro como essa nuvem assustadora foi criada e não há explicação. Número 9 Este vídeo foi capturado em algum lugar dos Estados Unidos no estado do Arizona. Ufologistas afirmam que esta luz estranha é algum tipo de ovni alienígena que viajou para a Terra de outra dimensão através de um portal. Também há muitas pessoas que dizem que o vídeo é falso. No entanto, é difícil provar porque a única coisa conhecida é que vem de uma página do Facebook de um usuário na Espanha. No entanto, um fenômeno como esse nunca foi visto antes. Muitas pessoas estavam céticas. Porque ninguém parece argumentar que o vejo de luz é segurado por uma mão. Talvez seja um buraco de minhoca? O vídeo bizarro da luz azul que parece disparar permanece inexplicável. Número 8 Este vídeo foi enviado ao YouTube em 1º de outubro de 2016 com um evento bizarro que aconteceu no céu sobre a cidade de Jerusalém em Israel. As testemunhas ouviram sonhos estranhos de trombeta e ao mesmo tempo viram um perfeito círculo aparecendo nas nuvens. No entanto, alguns dias depois, outro vídeo do mesmo evento foi carregado, mas filmado de um ângulo diferente. Algumas pessoas afirmam que isso foi um sinal de Deus e que um evento importante está chegando. Outros dizem que o som do vídeo foi editado. Se assim for, ainda não se explica o círculo redondo perfeito no céu. Este é o som que pode ser ouvido ao mesmo tempo. Basta ouvir. Número 7 Um homem chamado Hector Garcia da Filadélfia capturou uma estranha nuvem em movimento rápido na câmera. No início parece uma nuvem normal, mas se você olhar de perto, você pode ver como a nuvem se move rapidamente pelo ar. A nuvem também parece mais transparente do que uma nuvem normal e se move de uma forma não natural e também mais rápido do que as nuvens ao seu redor. Várias luzes também teriam sido observadas que pareciam sair da nuvem. Há relatos de que isso poderia ser um OVNI. O próprio homem que o filmou acredita nisso. Ele explica que os OVNIs podem se esconder nas nuvens para evitar serem vistos. Os cientistas dizem que provavelmente é uma ilusão de ótica. Seja o que for, certamente é um fenômeno especial. Número 6 Este evento é raro e é chamado de Sandogs, mas também chamado de Parelho. Este é um fenômeno ótico natural na atmosfera da Terra na forma de duas brilhantes manchas de luz, à esquerda e à direita do Sol. Eles podem ser vistos quando o Sol brilha através de cristais de gelo causados pela reflexão da luz solar e pertence à categoria do fenômeno de halo. Eles podem aparecer em qualquer lugar do mundo durante qualquer estação, mas nem sempre tão claro ou brilhante. Eles geralmente são melhor vistos quando o Sol está perto do horizonte. Parelhos não ocorrem apenas na Terra. Eles também são encontrados em Marte, Netuno, Saturno, Júpiter e Urano. Número 5 O seguinte evento aconteceu em Greenwood, Indiana, Estados Unidos, e foi carregado por um usuário chamado Quantum 13. O homem que filmou estava andando de bicicleta quando de repente uma estranha luz dançante no céu chamou sua atenção. Ele pegou seu telefone e começou a filmar. Ninguém poderia explicar este fenômeno. Alguns pensaram que tinha algo a ver com a luz do Sol ou relâmpagos. Enquanto outros dizem que este é um sinal de Deus apontando uma lanterna para algo. Os cientistas dizem que pode ter sido um crown flash, embora nem todos concordam com esta teoria. Um crown flash é uma ocorrência rara e é um fenômeno meteorológico através do qual a luz do Sol reflete ou é refratado por pequenos cristais de gelo. Esses cristais de gelo são aliados pelos fortes efeitos eletromagnéticos ao redor da nuvem, fazendo com que pareça um grande flash. Número 4 Este próximo fenômeno aconteceu no Canadá em 2017 e você provavelmente acha que é uma edição de vídeo. No entanto, os cientistas dizem que o vídeo é autêntico e não há explicação para o que são esses objetos luminosos. Parecem luzes com uma linha semelhante a uma conexão de eletricidade conectada entre si. As duas bolas de fogo movem-se pelo ar e uma fumaça também parece ser emitida. Algumas pessoas pensam que isso tem a ver com alienígenas ou ovnis. Se este for realmente um vídeo real, eu me pergunto o que isso poderia ser, porque nenhuma declaração oficial saiu a respeito. Seja o que for, muitas coisas estranhas estão acontecendo no mundo e acontece que muitas coisas inexplicáveis foram observadas no céu que não foram respondidas. Número 3 Em 2017, uma figura fantasmagórica foi vista no céu, que se parece com uma criatura de ficção de Harry Potter chamada Dementador. O evento aconteceu perto de um shopping center na cidade do Cabo, Zâmbia, um país da África Oriental. Quando os moradores viram isso, eles correram de medo porque pensaram que estavam sendo atacados. No começo eu pensei em ser uma nuvem, mas quando começou a se mover tornou-se assustador. Pessoas estavam acusando uma falsificação da foto, mas a mesma figura também foi fotografada de um ângulo diferente. Foi até captado por várias estações de notícias. A figura flutuou pelo ar por meia hora antes de desaparecer misteriosamente. Um vídeo que encontrei parece mostrar o mesmo tipo de criatura. Esta figura também flutuou no ar por cerca de 20 minutos. O que poderia ser? É algo estranho ou paranormal? Nada foi confirmado até hoje sobre o que poderia ter sido. O que o torna meio arrepiante. Número 2 Esse youtuber supostamente capturou um vídeo de algum tipo de buraco negro ou portal em 2013, enquanto dirigiu um carro. Um anel pode ser visto no céu com outro anel preto dentro, e a luz parece vir dele. Várias pessoas logo gritaram que isso era algo estranho como uma nave espacial. Apesar desse evento, não há evidências de que nada realmente pousou ou como desapareceu. O vídeo tinha apenas 30 segundos de duração, o que tornou possível que ele pudesse ter sido editado. O vídeo original também foi retirado da internet, deixando este fenômeno sem resposta para sempre. O que você acha que isso é? É um portal ou um buraco negro? Ou estes são os primeiros sinais de uma invasão alienígena? Me conta aí nos comentários. Número 1 Com o passar dos anos, muitos orbes ou ovnis foram observados no céu. Embora não esteja claro se esses são realmente alienígenas, muitas coisas que foram observadas são inexplicáveis. Vou mostrar três eventos em que as pessoas gravaram algo no céu. Em 2012, um youtuber chamado OldPoshDog carregou vários vídeos onde foram capturados orbes na câmera. Depois de anos procurando coisas no céu, ele ficou surpreso ao ver dois orbes próximos um do outro. Depois de um tempo, um deles desaparece e a outra esfera de luz também desaparece repentinamente. Podem ser aliens nos observando, afinal? Outro vídeo que encontrei foi carregado em 2014, mostrando vários desses orbes se movendo pelo céu. Se você olhar de perto, verá que cada orbe se move de forma independente. Os cientistas dizem que a única explicação é que pode ser uma ilusão de ótica. Mais um vídeo de orbes foi carregado em 2017, desta vez no Kirguistão. Essas pessoas testemunharam vários objetos voadores misteriosos que você pode assumir como ovnis. Alguns desses orbes até tinham cores diferentes. Se estes são ovnis, permanece um mistério. Mas a evidência de objetos estranhos no céu continua a crescer. Tanto já foi registrado que, na minha opinião, parece quase impossível que tudo seja apenas falso. Sinceramente, não sei. Pode muito bem ser que as coisas realmente estão acontecendo no ar e me pergunto se algum dia teremos respostas. Você já viu algo estranho no céu? Deixe-me saber nos comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se você quiser ver mais vídeos que eu tenho feito, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti